E aí galera, beleza? Sou o Cenoura, instrutor de salto dupa aqui na escola, queda livre. Mais um domingão, muita gente aqui na escola saltando. Vamos achar o maluco do Rafael, ele veio saltar com a gente. E aí Rafael, beleza? E aí, conta pra mim o que você veio fazer aqui em Voituba. Vim saltar aí, peguei o instrutor, o primeiro salto dele, vai dar tudo certo. Ó, estamos conversando hoje, eu preciso desse emprego, estou cheio de conta na segunda-feira. Dá uma força pra mim. E eu já avisei a minha chefe que eu estou escalado amanhã. Se eu não aparecer, ele não abriu. Vai abrir, fica tranquilo. Quem veio com você nessa barca? Apresenta a galera aí. A tia da minha esposa, a Ana. Vai saltar com quem? Ih, não sei o nome do cara. Amorim, amorim. Boa sorte, viu? Deus que vai te ajudar, viu? Vó da esposa, vai saltar na próxima. Não vai saltar com a gente? Tá fugindo aí, ó. Nós vamos saltar na próxima. Eu não. Meu afilhado, meu irmão. Rafa e Ana, amo vocês, estamos juntos. Aqui, ó, que me deu presente, a patroa. Espero você na volta, hein. Não, vou entregar inteirinho, fica sossegado. E o afilhado já falou que o videogame é dele. Tá confiante. Ah, é? Já quer levar já, ó. Criançada é esperta, vem cá, vamos treinar a posição aqui no carrinho. Vem por trás ali, ó. Carrinho, isso. Põe a barriga aqui, a cabeça aqui na frente. Bom equipamento. Levanta aqui, ó. Saiu do avião que você vai fazer, dobrar bem a perna, beleza? Põe-nos sempre pra frente, batindo o seu ombro, solta o braço. É dar risada e curtir a queda limpa. Beleza, beleza. Tá fácil ou não? Tá fácil, ó, vamos lá. Quero ver sua coragem na fora do avião, pode levantar. É, galera. Vamos lá. Alô, Rafa, bora! O que? O que? O que? Ó. Música 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 Ae Júlio, você tinha que ter vindo porra! Nós vamos voltar aqui e você vai saudar! Gostou a saída? Valeu, muito do show, da hora! Muita emoção ou não foi? De bola! Que da hora! Parabéns também! Beleza? Vai Corinthians! Falei? Falei a cenoura, puta que pariu, show de bola! Gostou dessa saída? Muito bom, valeu! Falei de bola! Já pegou o paraquedas, não deu pra gente zoar muito no começo, mas deu pra fazer um fiozinho, né? Valeu! Quero te ver de novo aqui, vem com a gente! Falei o fio! Falei! 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 Falei!